Acessar aplicativos e redes sociais, trocar mensagens de texto e de voz, assistir a filmes ou simplesmente enviar um e-mail. Uma pesquisa do IBGE mostra que mais de 64% dos brasileiros estão conectados à internet. É muita gente, viu? Mais de 116 milhões de pessoas. E nós, aqui da região sul, estamos acima dessa média. Há 10 anos, a Márcia ganhou mais... ...com a correria do dia a dia. A empresária passou a usar a internet para tudo. Para pagar contas, para trabalhar e, principalmente, para conversar com familiares e amigos. Ligação por telefone, só em último caso. Para a Márcia, o melhor mesmo é fazer uma chamada de vídeo ou mandar uma mensagem de texto. A Márcia está entre os brasileiros que estão cada vez mais conectados e usam a internet para várias atividades. Segundo o IBGE, o país fechou o ano de 2016 com 116 milhões de pessoas conectadas. Gente que não abre mão da internet. Até meu marido brinca, né? Que às vezes eu estou no computador, às vezes eu estou com um notebook e às vezes eu estou com um celular. E ele falou assim, nossa, você fica aí o tempo inteiro conectada porque... Mas assim, é o tempo da gente, né? O tempo da gente hoje é muito valioso. Então, assim, você faz muito mais coisa, né? O sul do país ficou acima da média nacional, com 67,9% de pessoas na internet. Os jovens entre 18 e 24 anos apresentaram a maior taxa de conexão, 85%. O menor índice de conectados ficou com os brasileiros acima de 60 anos, 25%. Para essa doutora em tecnologia e sociedade, com tanta gente acessando a internet, é preciso buscar a educação digital consciente. Principalmente pensando nas crianças. Todo e qualquer usuário de mídias digitais, tecnologias digitais, eles devem receber, devem ser desenvolvidos a educação digital consciente. O que é isso? É realmente equilibrar o uso em tempo, conteúdo e forma. O que eu posso acessar? O quanto eu posso acessar? E de que forma eu posso acessar? Os dados do IBGE mostram ainda que o celular continua sendo o principal meio de acesso à internet no país. Em 2016, o aparelho era usado por 94,6% dos internautas. Hoje em dia não dá mais para viver não, né? A internet faz parte do nosso cotidiano, né? Mas tem que saber usar, né? Tem que saber usar, senão vicia. Consciência? Consciência, com certeza.